Bom dia a todos. A mesa florida de mulheres. Olha, eu costumo dizer que ser mulher já não é fácil. Ser mulher na política é um desafio a mais. Mas que todas nós aceitamos e aqui chegamos. Então, parabéns a todas as mulheres que estão aqui e a todas que um dia pensam em ser candidatas, em representar as mulheres no parlamento também. Aqui a gente é a casa das oito mulheres. Tinha a minissérie da casa das sete, hoje nós somos em oito. Mas que um dia a gente possa chegar a 50% do parlamento de mulheres, já que temos quase 50% também da população. E temos que estar, as mulheres precisam de apoio para isso. Os homens são fundamentais nisso. Os maridos, os companheiros, os pais, têm que estimular que as mulheres também entrem para a política. O assunto que me traz aqui hoje, até o vereador Coupani falou um pouco, mas é muito triste, é sobre uma cachorrinha, na verdade, era uma fêmea que foi morta dentro do Carrefour de Osasco. Assim, quando a gente fala em abandono, também quero agradecer a todos que estão com o lacinho verde, do Dezembro Verde, que foi uma lei aprovada aqui por essa casa, que diz não ao abandono. O abandono, ele não tem causa, não tem motivo para você, não tem razão, não tem explicação para você abandonar um animal que fez parte da sua família. Mas ele tem consequências. E as piores consequências. Essa cachorrinha que foi morta dentro do Carrefour de Osasco, ela um dia teve um lar, um dia ela teve uma família. E por algum motivo ela foi abandonada. Como eu falei, não existe motivo, existe só consequência. Nada justifica o abandono. Costumo dizer que nunca abandone aquele que jamais abandonaria você. porque o amor deles é realmente incondicional. E ela foi abandonada, ficou uma semana dentro do mercado. E por algum... Alguns funcionários estavam cuidando, alimentando. Claro, tentando uma adoção, porque é isso que a gente faz com os animais que estão abandonados. Não tem como fazer o recolhimento, até porque os abrigos são prisões de inocentes, viram depósitos. Então, essa cachorrinha ficou lá por uma semana. E, segundo as informações, claro, o caso está sendo investigado, mas, segundo informações, o gerente pediu que o chefe de segurança desse um fim na cachorrinha. Porque iam chegar visitas de diretores da rede Carrefour e eles pediram, então, que dessem um fim. O mais... Eu estava até conversando com o vereador Copani, na sala aqui ao lado. Tão trágico e tão assustador quanto foi esse crime, foi a forma como ele aconteceu e a omissão da população. Essa cachorrinha entrou, isso segundo informações, numa ótica. E, no momento em que ela entrou, as pessoas se sentiram incomodadas com a presença dela. E aí, então, esse segurança chegou e começou a bater... Não, primeiro parece que tinha envenenado, porque foram encontrados restos de veneno no estômago dela. Então, ela foi envenenada. Como ela não morreu envenenada, como se isso já não bastasse, não fosse um crime, ela foi espancada com um cabo de vassoura, teve as patas quebradas, ficou ensanguentada, se arrastando pela loja. E aí, pasmem, as pessoas passavam e não faziam nada. Então, tão grave quanto quem abandonou, quanto quem espancou, e quanto quem viu e nada fez, é uma somatória de coisas assim, que me faz pensar que a humanidade está doente. Que as pessoas não têm mais o mínimo de compaixão. Porque amar os animais é privilégio de alguns. Eu me sinto privilegiada. Mas respeitar é dever de todos. Gente, ainda que fosse, não importa, era uma vida. Não era só um cachorro. Era uma vida. Ele pedia socorro. Diz que ele gritava. Ela gritava por socorro. E as pessoas passavam como se nada tivesse acontecido. Então, quando nós instituímos o Dezembro Verde aqui, que é o mês de combate ao abandono, e aí acho que estão passando algumas imagens, é porque eu falo para vocês da consequência do abandono. Às vezes a pessoa acha que ela pode viver sem o animal dela. Mas pensem que o seu bichinho talvez não possa viver sem você. Depois de tantos anos de vínculo, de convívio, é muito difícil para eles entenderem que eles foram abandonados. Eles, na verdade, não entendem. Mas eles sentem. Tem histórias, até agora, há pouco tempo apareceu, de uma cachorrinha que por 14 anos foi de uma família e foi nos Estados Unidos. E foi deixada num abrigo. E ela morreu três dias depois. Então, aí está a explicação de que eles criam vínculo, sim. E que as pessoas, infelizmente, ainda não conseguem entender o que é esse amor. Então, eu vou falar uma mensagem que fala um pouco sobre a tristeza do abandono, mas também a esperança de que a gente consiga ter pessoas melhores por um mundo melhor. porque a gente precisa de punição, a gente precisa de educação, mas, sobretudo, nós precisamos de mais humanidade. Precisamos que as pessoas respeitem mais a vida em todas as suas formas. Quando eu desisti de mim, fiquei naquele cantinho e esperei a morte chegar. Mas, antes de desistir de mim, eu tentei. Eu corri na tia do churrasquinho, pedi um pedacinho, tomei uma vassourada, antes de desistir de mim, eu tentei deitar na entrada da farmácia, porque já havia andado muito no calor e queria descansar. Antes de desistir de mim, vi uma moça igualzinha a minha ex-dona e fiz festa para ela. Levei um chute. Antes de desistir de mim, achei que tinha feito amigos humanos, mas eles me espancaram. Antes de desistir de mim, eu tentei pedir socorro na padaria, onde girava um lindo frango assado e meu estômago roncava, mas fui enxotado. Antes de desistir de mim, eu tentei parecer visível aos transeuntes, mas eles não me viram. Então, cansado, ferido psicológico e fisicamente e com muita fome, eu desisti. Deitei aqui nesse cantinho, rosnei para alguns humanos, porque estou cansado de sentir dor. Eu tenho medo, quero partir logo. Mas aí você chegou, ignorou meus rosnados, entendeu minha dor, respeitou meu espaço. Assim, assim, não sabia para onde você ia me levar e nem com que dinheiro você ia me ajudar. Mostrei os dentes e você disse com voz de bebê, está tudo bem agora. Para mim, não. Cansei. Eu não quero mais lutar. Mas você, você me deu um banho, me deu remédio, me deu injeção e ficou acordado comigo. Você me alimentou na seringa, me beijou e me fez pensar que, de repente, eu podia mudar de ideia. Você chegou e não partiu. Me resgatou das ruas e de mim. E me deu uma oportunidade de ser feliz. Aliás, você lutou por mim, mais que eu mesmo. O que você viu em mim? Que olhos são esses que veem o que a humanidade ignora? Como agradecer? Só encontro uma opção. Orar a Deus para que você tenha saúde e coragem para proporcionar a outros animais aquilo que me proporcionou. a vida. Desejo que não se culpe se não der tempo. Desejo que não se culpe se fizer uma escolha errada. Sabemos que até seus erros são tentativas de acertos. Seremos gratos assim mesmo. Você tem os olhos de Deus. Obrigado por me enxergar. Autor desconhecido. E com essa mensagem, eu deixo uma... a minha gratidão, o meu respeito e a... a minha eterna luta pelos protetores de animais. Porque se a gente vê tanto abandono, tantos animais nas ruas, famintos, doentes, machucados, imaginem se não fossem os protetores que fazem muito mais do que podem, com poucos recursos, por amor. se a gente já vê esses que estão nas ruas, imagina se eles não existissem. Mas nós não podemos deixar essa carga toda também só para os protetores. Eles precisam de ajuda. O poder público tem que cumprir o seu papel. E aí eu agradeço mais uma vez ao prefeito de Curitiba por todo o apoio que tem dado e pelos recursos destinados à proteção animal. foram mais de 20 mil castrações. Já estamos numa emenda coletiva aqui com os outros colegas vereadores, a quem eu agradeço também para o ano que vem, para as castrações, vacinas, atendimento veterinário. Então, assim, é muito triste a dor do abandono. Mas a gente ainda tem pessoas que conseguem transformar essas vidas, conseguem salvar essas vidas. e eu digo que desde que eu comecei a resgatar animais, eu resgatei a mim mesma. Eu resgatei a minha alma, eu resgatei a minha coragem de mudar cada um desses mundos. A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar o mundo de cada um deles. Seu a parte, vereador Hélio. Vereadora, parabéns. Eu, inclusive, já queria deixar o apelo para você adotar meus três gatos. Não posso, eu tenho 20 cachorros. Na verdade, eu também tenho essa preocupação e lá na legislatura anterior nós começamos com o Castramóvel exatamente por isso, porque sabíamos que os cães, muitos não, são abandonados por pessoas que realmente não têm coração e que eles acabam se tornando territorialistas e acabam defendendo o seu território, atacando carteiros e até as pessoas, muitas vezes, porque eles ficam esfomeados e ninguém cuida deles. O Castramóvel tem feito um bom trabalho e eu sei que a senhora e a vereadora Cátia têm acompanhado, mas eu acho que ainda nós precisamos de algo mais definitivo no setor de adoção, de apoio da própria prefeitura com um programa apoiado pela prefeitura para que pudéssemos encaminhar esses animais. Eu brinquei com os gatos, hoje foram três, mas na semana retrasada a vereadora Cátia me ajudou, foram sete cães e assim tem sido, porque eu acabei criando uma identidade com esse segmento e encontro dificuldades. Claro que cuido e acabo encaminhando e adotando, mas faria esse apelo e ajudaria é numa política pública de adoção que eu acho que teria que ser incentivada também. Com certeza, vereador Hélio, até a gente teve sábado agora o evento de adoção do Amigo Bicho lá no Parque Barigui, foi muito bacana, o evento estava grande, mas é uma época difícil de adoção também, as pessoas não adotam nos meses de dezembro e janeiro e se adotam, existe a preocupação do abandono também, mas a gente tem criado algumas estratégias para isso, para ajudar na adoção e principalmente na adoção responsável, porque não é só desovar, não é só entregar para qualquer pessoa, então que esses animais tenham a garantia da castração, que eles sejam microchipados, identificados, isso é muito importante porque aí você responsabiliza o tutor por essa adoção, então, estou pensando, já tenho o projeto de fazer alguns cantinhos da adoção e alguns parques e praças com a ajuda da prefeitura, mas é bem por aí, o caminho, eu tive numa reunião na semana passada na escola de polícia e aí o diretor falou, Fabiane, mas o que a gente faz com os animais que estão abandonados? Eu falei, doutor, eu gostaria de mudar a pergunta, o que a gente faz para não ter os animais abandonados? Porque o que a gente precisa, a gente está errando porque as pessoas que abandonam não estão sendo punidas, então nós não temos que nos preocupar com os que estão abandonados, nós temos que nos preocupar de que não tenham animais abandonados, que as pessoas sejam multadas e recebam punição quando elas abandonam. Parabéns, vereadora. Vereador Osias, seu aparte. Parabéns, vereadora Fabiane, a sua luta é muito importante para a nossa sociedade porque trata desses seres que são os animais, eu particularmente tenho um que se chama Bruce, todos os dias eu tenho que sair com ele antes de vir para cá, dar aquela passeada com ele e eu chamo ele de meu amigo. Por que eu chamo ele de meu amigo e trato ele como meu amigo? porque você pode falar com ele e ele com certeza nunca falará dos seus segredos para ninguém, ele com certeza sempre estará te esperando, com certeza para entregar a sua felicidade e a sua alegria que é o que eles fazem independentemente do lugar onde eles estão. Vi ontem uma matéria de um senhor que se acidentou, sofreu um acidente e o cachorrinho queria ir na ambulância com ele e não deixaram ele ir porque ele é um amigo ele tem aquela pessoa como o protetor ele tem aquela pessoa como não só um dono mas um amigo parabéns pela sua luz. 30 segundos só para concluir 30 segundos Oi? E com relação ao caso do Carrefour de Osasco eu realmente espero que a justiça seja feita. Nós tivemos aqui em Curitiba um caso da polaca que foi morta aqui na 7 de setembro aliás próximo daqui e até agora nós não temos respostas o que a gente quer é resposta a gente quer que a justiça também cumpra seu papel porque envenenar animais é crime maltratar é crime matar é crime abandonar é crime que as pessoas comecem a ter um pouco mais de de